E agora os compromissos de candidatos à Prefeitura de Prudente. Só para você entender, tanto em Prudente quanto em Rio Preto, a gente faz um revezamento para que todos os candidatos tenham o mesmo espaço. Acompanhe. A candidata do PT, Regina Penati, faz reuniões com entidades de classe e com grupos de jovens e participa de uma caminhada em uma feira livre agora à tarde. À noite tem reunião com o grupo de apoio de um candidato a vereador. Daniel Grandolfo, do Solidariedade, não tem agenda pública marcada para hoje. Nelson Bugalho, do PTB, participa de uma reunião com produtores rurais e com moradores do Jardim Cinquentenário agora à tarde. À noite ele faz reuniões com moradores da Vila Maristela e do Conjunto Habitacional José Rota. E José Aleme Soares, do PRB, visita bairros da cidade durante toda a tarde. À noite ele não tem nenhum compromisso público. E agora para terminar a gente vê como serão os compromissos dos candidatos à Prefeitura de Arassatuba. Dilador Borges, do PSDB, tem um encontro com moradores do bairro Atlântico agora à tarde. À noite ele participa de um encontro com moradores do bairro Verde Parque. Hélio Consolaro, do PT, participa de um evento de aeromodelismo no bairro rural de Engenheiro Taveira. À noite ele vai até uma peça de teatro do Senac no Teatro Castro Alves. O PTB não divulgou a agenda para esse sábado. Lembrando que lá no nosso portal de notícias tem um canal exclusivo, somente com informações sobre eleições. Acessa lá, sbtinterior.com.